Raquel, qual é a importância de conhecer e se debater a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo atual governo? A importância é a seguinte, nós verificamos que as alterações que vêm sendo feitas em matéria de direitos sociais e direitos trabalhistas no Brasil, pelo anterior governo ocupado por Michel Temer e agora pelo Bolsonaro, só vem piorando as condições de trabalho no Brasil, os direitos sociais e os direitos trabalhistas. Então está aí, a reforma trabalhista, a terceirização, a emenda constitucional 95 que cortou investimentos para as áreas sociais do Brasil, da saúde, da educação e agora a reforma, ou melhor dizendo, contra a reforma da Previdência que quer mexer em mais um direito da classe trabalhadora, do povo brasileiro, que é a Previdência. O que isso vai fazer, o que isso vai mudar? Vai ser a mesma coisa que aconteceu com a reforma trabalhista, com a terceira geração, com a emenda constitucional 95. O que nós tivemos? Os 15 milhões de desempregados e desempregadas existentes atualmente no Brasil, precarização das condições de trabalho, empobrecimento das famílias, empobrecimento dos idosos, das idosas, ausência total de política de geração de trabalho, de renda, que o Bolsonaro não propôs nada até agora, não há nenhuma proposta de geração de emprego, de renda, de trabalho, ausência total de política de valorização do salário mínimo, estagnação da economia. Não resolve e pior, só traz mais problemas para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Então, a importância é de se mostrar todos esses aspectos que não estão sendo mostrados nessa proposta de contra-reforma da Previdência. E a reforma tributária solidária vem como uma alternativa a essa proposta do governo. Exatamente. Por quê? Porque se de fato esse atual governo quisesse melhorar as condições sociais, as condições de trabalho para a classe trabalhadora, começaria pelo aspecto da tributação. Por quê? Porque nós temos várias formas de tributar renda, de tributar o patrimônio, que resolveria em muito as condições sociais e a economia do Brasil. Só que sequer se tocou nesse assunto. Por exemplo, não se falou de tributar as grandes fortunas, que está na Constituição Federal desde 88 e sequer se mexeu nisso. E nessa proposta agora, também nem se mencionou esse assunto, que resolveria em muito as nossas condições sociais a economia do Brasil. Não se fala em tributar lucros e dividendos, outro aspecto que melhoraria em muito as condições de vida no Brasil. E, além disso, não se discute, não se fala em tributar de uma maneira igual, seguindo o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, tributar mais quem ganha mais, tributar menos quem ganha menos, ou deixar de tributar os que ganham bem menos, que têm uma renda inferior. Não se toca nesse assunto. Então, o que se verifica é que é uma falácia as justificativas e os fundamentos utilizados pelo Bolsonaro e pelo Guedes para se fazer, para se mexer em mais um direito da classe trabalhadora. Obrigado. 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 Obrigado.